Boa noite, estamos aqui no supermercado Jová, promoção do ovos, 19 reais e 99 centavos o ovo branco, o vermelho 22 reais e 99 centavos, o preço mais baixo é aqui no supermercado Jová, você não encontra nenhum outro canto e a galinha continua, frango abatido na hora apenas 8 reais e 49 centavos, cuida galera Venha pra cá, preço bom e qualidade, só tem aqui em alto nível, aqui é o supermercado em alto nível, preço bom e qualidade, só é aqui ó, cuida Aí ó, queijo mussarela 3,96, todo 4 e 20, você que escolhe o peso e o valor que você quer levar, cuida galera É só aqui no supermercado Jová, líder de venda, ovo demais aqui ó, muito ovo na promoção, ovo branco e ovo vermelho, cuida E o feijão, o melhor feijão, já comprei duas vezes, pensa no feijão bom, 6,49, 6 reais e 49 centavos, o feijão aqui é uma delícia O emoção aqui ó, 5 reais e 59 centavos Açúcar, 3 reais e 99 Show de bola Macarrão, 2 reais e 99 centavos, tem de 3,19 e tem o espaguete e chefe de 4,59 Macarrão de 2,59, macarrão de 2,79 Óleo aqui ó, 6 reais e 99 centavos, cuida Olha aí que coisa linda que tá o frigorifo aqui ó Ó o higiênito do frigorifo desse aí ó Higiênito total ó, especialmente só pra vocês, fregueses Do supermercado Jová, carne de primeira qualidade ó Carne bovina com osso, 21 reais e 99 centavos Cochão mole, 32 reais, cuida galera, cuida E frango abatido, continua 8 reais e 49 centavos Continua com o preço mais baixo de todos os supermercados que tem que tá foco aqui Supermercado Jová, rua Francisco Domingo, Braga Fico, bairro Cruzeiro Olha aí o higiênito de uma carne dessa aí ó Olha aí ó, vê que vocês gostam ó Show, show, filé Tamo junto e misturado ao vivo aqui ó Linguiça suína, 21 reais e 99 centavos Calabresa, 27,99 Bacon, perfumado, 2 reais e 99 centavos, 100 gramas Cuida, é só aqui ó Supermercado Jová, lida de venda no bairro do Cruzeiro E o frango amanhã, mil quilos de frango abatido Olha o queijo aí ó Queijo coalho, 29 reais e 99 centavos Promoção especial aqui ó 29 reais e 99 queijo Na rua é 32, aqui só é 29,99 Cuida, preço bom e qualidade aqui E o frango ó, 2 reais Do frango 8 reais e 49 centavos Agora lindo tá aí aqui Olha aí que coisa linda O higiênito de uma carne dessa aí ó Você só encontra aqui ó No supermercado Jová Aqui sim, olha o higiênito de uma carne dessa Pra ninguém botar defeito, olha aí ó Você não vê nada, só o higiênito Ele faz tudo pra deixar os clientes à vontade e comprar com gosto Olha aí ó Aqui sim é uma carne deliciosa ó Higiênito total Primeiro lugar aqui é o higiênito aqui no supermercado Jová Cuida galera E o mil quilos de frango amanhã a 8 reais e 49 centavos E o café de primeira qualidade ó 6,59 O União Comprei e gostei Pensa no café bom E a panificadora já tem Já tá se acabando os pãos Já tá se acabando os pãos É 4 pãozinhos por 1 real Massa fina e 4 carioca Batendo recordo Saindo 10 mil pãozinhos Todo dia 10 mil pão E manteiga você escolhe o gosto E o valor que você quer levar ó Mais de 15 tipos de manteiga Que você escolher aqui ó Cuida Venha pra cá E quem tiver o cartão de 300 Você já sabe Aqui o seu 300 ó Você leva coisa que nem imagina Só aqui no supermercado Jová E o ovo é na promoção Os ovos aqui ó Vermelhão 22 reais e 99 centavos 22 reais e 99 centavos E o branco 19,99 Preço só é aqui mesmo Você não encontra aqui Pode caçar se você encontra Mas é de 25 reais O vermelho aqui só é 22 reais e 99 centavos Promoção aqui Todo dia tem promoção Todo dia tem promoção Cuida galera E vamos pros perfumes aqui ó Olha aí ó Show Show É um sucesso aqui ó As fraldas As fraldas aqui é que tá no preço mesmo Pacotão 38 reais e 99 centavos 38 reais e 99 centavos 16,75 Tem fralda de 29,79 Você escolhe aí ó 20,99 34 Só fralda Filé pro seu bebê ó Tem de 15,99 Cuida É só aqui no supermercado Javalida De ver na cidade de Itapocó Bairro Cruzeiro Rua Francisco Domingo Braga Filho Itapocó Ceará É show papai Lotado como sempre É lotação Aqui é lotação Casa cheia Cuida É casa cheia Aqui é casa cheia Não para não Faz fila papai Cuida Tamo junto misturado ao vivo Pra todo o Brasil Boa noite a todos